Eu sou o Afonso Costa A minha mãe é super mãe Porque ela joga a caça do tesouro Eu sou o fachurrão A minha mãe é forte do mundo Consegue agarrar coçacos Eu sou a Ana Júlia A minha mãe que adora catamões Eu sou o Francisco A minha mãe é pintora por pintas Eu sou o Gaspar A minha mãe é astronauta Ela gostava de ir aos passos comigo Eu sou o vampiro A mamãe é risa Porque é forte como o orochoronte Eu sou a Leonor A minha mãe é baile Porque gosta de dançar Eu sou a Marilena A minha mãe é uma fada boa e faz geografia Eu sou a Maria A minha mãe é empresária A minha mãe é empresária Que telefona Eu sou a Maria Leonor A minha mãe é uma cozinheira fantástica Porque faz bolos bons É só o Matias A minha mãe é uma cozinheira fantástica A minha mãe é linda como uma borboleta additions A minha mãe é uma cozinheira fantástica A minha mãe é uma cozinheira fantástica Hum师 A minha mãe é uma cozinheira fantástica Eu sou o Tumas Eu sou a Tomas Se eu fosse gente crescida e soubesse falar bem, um abraço te diria que soubesse falar bem, um abraço te diria que soubesse falar bem. Que te adoro minha mãe, que te adoro minha mãe. Se eu fosse gente crescida e soubesse falar bem, um abraço te diria que soubesse falar bem, um abraço te dar minha mãe. Para te dar minha mãe. Se eu fosse gente crescida, e soubesse contar bem, o céu que estrelas corria, para te dar minha mãe, para te dar minha mãe.